Olha o tamanzinho do livro. Sério, vocês vão ver muito livro dessa série aqui. Se eu pegar esses livros, acho que eu tenho livro pra ler um livro por dia em um mês inteiro. Essa imagem poderia estar na cena final de qualquer novela da Globo. A gata tá me olhando. Ah, cara. Que porra que tá fazendo? Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai abrir muitas caixinhas e pacotes. Porque em janeiro eu chutei o balde, entendeu? Comprei muita coisa que tava bem baratinha na minha wishlist. Comprei coisa que nem tava na minha wishlist, mas que eu já tô pensando assim lá na frente. De projetinhos que eu posso fazer lá na frente ainda esse ano, tá? Então não vai demorar muito pra alguns desses livros aparecerem aqui de novo. Eu não vou nem ousar levantar essa pilha aqui novamente. Vocês já viram aí na miniatura como é que tá a situação. E vamos começar do menor pro maior, tá? Então tem cinco pacotinhos e duas caixas. E eu tô muito animada com todos esses livros que eu comprei. Eu queria ler todos assim agora, mas não vai rolar. Se você é novo aqui no canal, primeiramente seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já se inscreve aqui embaixo e ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. E já deixa o seu like aí também, que me ajuda muito. O like é de graça e é uma super ajuda, assim, um super apoio pro canal, pra ajudar o YouTube a entregar o canal pra mais pessoas que assistem o conteúdo parecido. E se se interessar por qualquer um dos livros que eu vou mostrar no vídeo de hoje, eu vou deixar o link pra cada um deles aqui no box de descrição, pra você ir lá ver um pouco mais, ler um pouco mais sobre cada um deles. E comprando com o meu link você me ajuda muito. E não muda nada no valor da sua compra. Outra forma de apoiar o canal também é o nosso projeto no Catarse. Lá você tem conteúdos exclusivos, vídeos exclusivos, vlogs, acesso ao nosso clube de leitura, sorteios e muito mais. Confere o link que eu vou deixar aqui embaixo. E, né, considere, assim, ser um apoiador do canal. Tem uns pacotinhos que são bem pequenos, assim, porque eu comprei uma série de livros. Não sei se eu posso dizer se é uma série. Mas são vários livros escritos pelo mesmo autor, no mesmo gênero, no mesmo estilo. E alguns, assim, eu consegui comprar de uma vez. Outros não, porque no momento que eu comprei não tinha, ou não tava tão barato quanto os outros. E aí eu acabei comprando depois. Olha o tamanhozinho do livro. São livros bem pequenininhos, o dessa série. E é uma série que, assim, eu sempre quis ler. Sempre que eu vou no shopping, tem aquelas feirinhas. Eles sempre estão lá. Só que lá é mais caro, né, nessas feirinhas. É mais caro do que tava na Amazon. E eu esqueci de abrir a página da Amazon pra falar o preço. Porque eu sei que vocês gostam de saber o preço. Esse livro ainda foi um pouquinho mais caro do que os outros. Não, teve livro mais caro além dele. Dessa série. Esse livro aqui foi 10h49. E ele é uma série, assim, de terror infantil, eu acho. Infantil, infantil, juvenil, não sei. Com certeza você já viu esses livros por aí. Que é A Hora do Espanto. Esse aqui é o Doutor Morte. As capas, olha, tem umas capas que são, assim, um pouco questionáveis. O gosto ali foi... Não foi dos melhores. A diagramação desses livros também é ótima. E eu comprei os livros dessa série pensando no mês de outubro. Que eu tenho poucos livros de terror, assim, eu gosto do gênero, mas eu não leio muito. Eu só leio terror em outubro. Então eu comprei esses bem curtinhos, assim, pra ler bastante no mês de outubro. Então o primeiro deles é esse daqui, o Doutor Morte. Eles têm mais ou menos a mesma quantidade de páginas, tá? Esse daqui tem 98 páginas. Não chega nem a 100. Aí, o próximo pacotinho provavelmente também é um livro dessa série. Como falei. Esse livro aqui foi R$9,55. Isso, eu tô sem óculos. Tá ficando cada dia mais difícil enxergar sem óculos. Tem livro dessa série aqui que foi, tipo, R$6,00. E eu tenho certeza que na feirinha do livro que eu vejo nos shoppings ele é lá pros R$12,00, R$15,00. Então, o próximo livro dessa série é A Fuga de Edgar. Que, inclusive, é o nome do autor. Eu acho que eu não falei o nome do autor ali no primeiro livro. Edgar J. Hyde. Essa série, inclusive, por causa da sinopse, me lembrou uma série que passava na televisão quando eu tinha uns 8 anos. Que era uma série de terror. Agora eu não lembro também se era uma série ou se era um filme. Eu sei que eu era proibida de assistir, mas eu assistia mesmo assim. E eu tive pesadelo com essa série na época. Mas as sinopses, sim, são bem básicas, tá? Vou falar a sinopse desse Doutor Morte aqui, por exemplo. Alguma vez você já foi ao médico com uma doença sem importância só pra descobrir que iria piorar muito em seguida? Foi exatamente isso que aconteceu com o Josh Stevens e seus amigos. Eles deixaram de ser uma turma de adolescentes saudáveis para se tornarem despojos postulentos fedidos, encebados depois que, por coincidência, passaram por uma consulta com o encantador e elegante Doutor Blair. As espinhas medonhas de Josh vão colocar em perigo o futuro encontro dele com a adorável Karen. Mas existem remédios muito mais sinistros no armário do bom médico. Será que Josh e seus amigos conseguem impedir o Doutor Morte de realizar seu plano funesto? E esse daqui, que é a fuga de Edgar. Depois de trazer muitas histórias fantasmagóricas e desprezíveis ao seu conhecimento, eu decidi que precisava contar a minha própria história. Ah, então falei que o nome do personagem com o nome do doutor? Não é por nada. Outra coisa que essa série de livros me lembrou foi aquele filme Ghost Bumps, que, se eu não me engano, também tem os livros, né? E aí que é o autor lá que escreve as histórias e as histórias dele se tornam realidade. Me lembrou, passou um pouquinho, assim, essa vibe de terror, de Ghost Bumps, essa série que eu tô muito animada pra ler. Então esse aqui provavelmente vai ser o último a ser lido, né? Porque é sobre o autor. O próximo pacote tem três livros dessa série. Sério, vocês vão ver muito livro dessa série aqui, tá? Eu acho que eu comprei quase todos. Ainda não foram todos, tá? Quase. Então vamos lá. O primeiro livro que a gente tem aqui, a cadeira de balanço, então, foi R$9,55 também. As capas têm esse detalhe, assim, bem holográfico. Acho que deu pra perceber nos outros livros também, né? E eu achei muito bonitas. Algumas capas são bonitas, outras nem tanto. Aqui a gente vai ter uma casa abandonada e um jovem que vai olhar pra essa casa abandonada um dia e vai ver um homem numa cadeira de balanço ali naquela casa abandonada. E não basta só ter um homem numa cadeira de balanço em frente a uma casa abandonada, ele descobre também que esse homem manda mensagens pra ele através do jornal da cidade deles. E essas mensagens prevêem acontecimentos futuros, quase todos perigosos e mortais. Assim, esses livros, por essas sinopses, eles poderiam ser livros bem grandes, né? E desenvolvidos. Mas são livros bem curtos, então eu acho que a escrita vai ser bem objetiva. Do jeito que eu gosto, eu odeio livro que fica enrolando. Ainda mais livro de suspense. Eu sei que a graça do suspense é o suspense, mas eu não tenho paciência pro suspense. Então eu acho que eu vou gostar se a escrita for objetiva, porque não dá pra enrolar num livrinho desse tamanho, né? Inclusive o próximo livro aqui é O Piano. Esse livro foi R$12,90. Uma família que aparentemente compra um piano aí de um bazar e esse piano, ele tem vontade própria. Tipo, não importa que música as pessoas tentem tocar, ele sempre vai te levar a tocar uma música só específica. Então, basicamente, uma história de um piano assombrado. Por mais que essas capas não sejam, tipo, as capas mais bonitas que eu já vi no mundo, é tão bonitinho as capas todas parecidas, sabe? Na mesma estética. Aqui nós temos Garoto Pobre, que foi R$12,90 também. Aqui o Tommy e a mãe dele vão se mudar pra uma casa nova e todos os vizinhos parecem ser melhores do que eles. As outras crianças sentem enorme prazer em provocar Tommy e lembrá-lo constantemente, como ele e sua mãe são pobres. O Tommy vai conseguir a ajuda de um estranho garoto que costuma aparecer quando ele precisa. Essas coisas... Não dá certo. Com um novo amigo, ele começa a se vingar da criançada esnobe ao seu redor. Mas de onde vem esse misterioso amigo? E por que ele ajuda Tommy? Essas histórias de criança fantasma, criança amaldiçoada... Não... Não dá certo. Se você vê uma criança do nada, assim, que você nunca viu na vida e tal, não faça amizade. Não se aproxime. Eu já tirei aqui do outro pacote, tá? Aqui vamos dar uma pausa nos livros da Hora do Espanto, porque nós temos um box e um mangá. Eu vou abrir o mangá primeiro. Esse mangá, eu comprei três, quatro volumes desse mangá no Sebo. E são, assim, volumes seguidos, só que eu não tinha conseguido o volume 1. Então, eis que na Amazon eu consegui o volume 1 de bestiários. Fazia muito tempo que eu não conseguia comprar mangá, assim, principalmente na Amazon, porque eles estão aumentando muito de preço. Então, esse primeiro volume aqui foi R$15,90. E o preço de capa dele é esse, R$15,90. E esse box? Eu já tava, assim, de olho nesse box há um tempo, porque eu achei linda a edição de um livro que tem aqui, que eu coleciono. Se você é inscrito veterano aqui do canal, você sabe que livro que é esse. É um box com as obras do Oscar Wilde. Não todas, mas tem as principais aqui. E tem um suplemento de leitura, provavelmente comentários e tudo mais. Então, aqui tem três obras e pôster e esse complemento de leitura. É da Novo Século, tá? Eu achei muito bonita, assim, essa arte. E foi R$46,90 o box, então, com as três obras e alguns brindes. Vou tirar... Ai, nossa. Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês, se eu conseguir. Credo. Foi. O box é molinho e aqui dentro tem um pouco mais, assim, de pintura. Nossa, esse padrão, assim, de pavão, podia estar do lado de fora. Estaria muito mais bonito se esse aqui fosse do lado de fora. Mas, enfim. Nós temos aqui De Profundes, que é uma carta que o Oscar Wilde escreveu aí quando ele estava preso. O Fantasma de Canterville. Eu tenho esse livro aqui também em uma outra edição. Mas, como estava dentro do box também, não tem problema. Ai, tem marcador. Cada livrinho tem seu marcador. Não mostrei o lado de dentro do outro também, né? Mas, ó, esse aqui é assim. E a diagramação eu gostei bastante. Gostei. Vamos ver o marcador desse daqui. Ai, ó, por dentro ele é verde. E o marcador, combinando com a capa. Diagramação também muito boa. Aí, esse daqui deve ser o complemento de leitura, então. Wilde, a vida como arte, a arte como espelho. É com Oscar Nestares. Nestares. Ai, que bonito. Tem umas imagens e é todo, assim, preto e colorido. Gostei. Ele traz uma mini biografia do Oscar Wilde. E esse outro texto, a vida como arte, a arte como espelho. Aqui também tem uma lista com todas as obras do autor. Gostei, porque às vezes é difícil, né? De achar, assim, uma listinha com todas as obras. Então, nós temos Ravenna. O crime de Lorde Arthur Saville. O fantasma de Canterville, que veio nesse box. O príncipe feliz, que eu tenho também. Não li ainda. O retrato de Dorian Gray, que eu tenho várias edições e já li algumas vezes. O Oscar Nestares, então, é um escritor e pesquisador da ficção literária de horror. Mestre em literatura e crítica literária pela PUC e doutorando em estudos comparados de literaturas de língua portuguesa pela USP. Nossa, gostei muito. Antes de mostrar a obra principal, que foi o motivo de eu ter comprado esse box, vou mostrar aqui o pôster primeiro. Que é bem colorido também. Eu não sei se é assim, se é assim. Eu acho que é assim. Não sei. Não faço ideia. Pode ser assim também. Não sei, mas eu gostei bastante também. Achei bem bonito. E, por fim, a obra principal aqui deste box, o retrato de Dorian Gray. Essa capa verde. Gostei muito também desse novo estilo, assim, um pouco mais diferente das outras edições. Aqui nós temos um marcador. Aqui por dentro é amarelinho. E a diagramação está a mesma coisa dos outros. Só é um livro um pouco durinho, assim, difícil de abrir. Mas não tem problema. Deixa eu ver se aqui fala em algum lugar. Se é censurado. Mas deve ser. Aqui, inclusive, a tradução é pelo próprio Oscar Nestarez. Traduzido a partir da edição disponível no Project Gutenberg. Então, acredito que se não tem em nenhum lugar falando texto integral, é porque não deve ser o texto integral. Deve ser, tipo, a versão censurada mesmo. Como tem o prefácio, e como eu já falei em algum vlog aí da minha teoria, para algumas versões terem o prefácio e outras não, é que quando tem o prefácio é a censurada, porque provavelmente o autor precisou se explicar aí na hora de fazer algumas mudanças. O box é bem apertado, tá? Para guardar as coisas de volta. O pôster mal quer entrar, que é tipo, só um pedacinho de papel. Consegui. Então tá aqui mais uma obra, mais uma coleção de obras, mais um item para a minha coleção de obras do Oscar Wilde. E aí, eu gostei muito, achei muito bonitinho, tô muito feliz. Próximo pacote. Nós temos dois livros aqui dentro. Um deles, os dois são clássicos, tá? Vamos ter que concordar, vocês já vão ver que os dois são clássicos. Vamos lá, vamos começar pelo clássico clássico, assim, que é unânime. Eu já tentei comprar esse livro antes, assim que ele saiu, que ele saiu bem baratinho, aliás. E aí, não sei, a Amazon falou assim, não, não vamos entregar para ela não, vamos cancelar. E foi, ficou por isso, não me entregaram, cancelaram a compra, que é 1984, nessa edição aqui da Penguin. Eu gosto muito da coleção da Penguin, tem outros livros ali. E eu queria especificamente nessa edição, porque eu tenho também a Fazenda dos Animais, nessa edição. E saíram muitas edições lindíssimas, né, quando o livro foi para domínio público. Então, foi muito difícil escolher uma edição só, mas como eu já tinha a Fazenda dos Animais. Na edição da Penguin, eu quis esse daqui nessa edição também. E ele foi 12h49, tá? Esse livro, ele tem ficado nessa edição específica, né, que a Penguin geralmente tem umas edições um pouquinho mais caras, embora sejam simples, e eu fiquei chocada com o preço. Quando eu comprei pela primeira vez, eu acho que ele estava mais barato ainda, tá? Foi coisa de uns 9 reais, e aí não quiseram me entregar. E agora eu tive que comprar de novo. Então, clássica edição da Penguin, sem orelha, cheirosa. Diagramação, assim, meio duro também o livro, difícil de abrir. Esse aqui eu acho que dispensa apresentações, né, até porque nem eu sei muito sobre. Mas muita gente leu na época que saíram aí várias edições. E o outro, que, assim, pra mim é um clássico também, tá? Que eu também fiquei muito chocada com o preço que estava. E aí eu aproveitei pra comprar e acrescentar na minha coleção de Tolkien. Então, essa aqui é a capa da série das duas torres. As duas torres eu já li. Estou num longo processo aí de tentar finalizar a leitura de O Retorno do Rei. E esse daqui foi 26 reais. Eu lembro que quando lançou eles estavam aí na faixa dos 40, 50. Então, eu fiquei feliz deles terem ficado baratinhos aí. E tá, assim, num tamanho bem ok, mas a diagramação, sim. Podia estar melhor, né? A letra é bem pequenininha, mas o espaçamento é muito bom. Não tem ilustrações, tá? Não tem nenhumazinha, nenhuma ilustração. Mas tem um mapa aqui. E aqui atrás também. Eu já falei o preço? 26 reais. Saímos dos pacotes e vamos para as caixinhas. Aqui tem um livro só. Se eu não me engano, eu vi o Vitor Almeida, do Geek Freak, falando bem desse livro. E eu gostei da premissa trazer uma coisa aí mais, assim, vida no campo, na floresta. Por mais que seja uma situação tensa, né? Essa história não vai ter nada de, sei lá, woodcore, forestcore, sei lá como é o nome desses cores aí da vida. O Refúgio, do Mick Kitson, foi 13 reais e 52 centavos. É um livro bem curtinho. E aqui a gente vai ter a história de duas irmãs, que a irmã mais velha, ela foi abusada pelo pai. E aí, pra não acontecer a mesma coisa com a irmã mais nova dela, então ela vai fugir com a irmãzinha pro meio da floresta. E aí a gente vai acompanhar aí a vida das duas nessa fuga. A diagramação tá assim, achei boa. Quando o perigo está dentro de casa, a natureza pode ser o verdadeiro refúgio. A bateria do meu celular tá acabando. Eu vou tentar ser rápida. Então vamos pra caixa agora. Vamos voltar a falar de hora do espanto? Vamos. Eu vou tirar todos da caixa primeiro, tá? Pra facilitar aqui pra mim. Tirei. Pouco livro, né? Tirei da caixa. Eu vou, assim, não vou falar a sinopse de um por um, tá? Como eu falei, o link de todos eles vai estar aqui no box de descrição, porque é muito livro. Por mais que as sinopses sejam curtinhas, esse livro já tá com quase, esse vídeo já tá com quase 30 minutos. Começando com um livro que não é da hora do espanto, mas é um livro de terror também, mais infantil, assim. Parece que tem uma vibe bem gostosinha de ler também, que é A Assustadora Estela e a Escola Noturna, A Primeira Verdade. Provavelmente terão continuações, é a cara, assim, de livros que tem continuações. E aqui a gente vai ter uma fantasma de tecido que vive em uma oficina de costura com outros fantasmas. Ela é muito encrenqueira, volta e meia a Estela se envolve em confusões e coloca seus amigos em apuros. Mas, sendo uma fantasminha esperta e inteligente, ela sempre parte em missões ao redor do mundo, fazendo tudo o que for preciso para salvá-los. E ainda aprende, uma a uma, as 10 verdades sobre a vida e a morte. Então, aqui ela tá indo com o seu amigo humano, o Pneus Missac, Pneus Maisac. Ela tá indo pra Paris, simplesmente, no Museu do Louvre, onde ela vai encontrar pela primeira vez os terríveis fantasmas das tapeçarias. Com a ajuda de Leonardo e Vitor, ninguém mais, ninguém menos que Leonardo da Vinci e Vitor Hugo, Fantasmas de um grande pintor e de um célebre escritor. Será que a Estela vai conseguir sair dessa e descobrir a primeira verdade? Bom, como aqui na Sinopse tá dizendo que ela vai descobrir e aprender sobre as 10 verdades sobre a vida e a morte, e esse aqui é só a primeira, será que teremos 10 livrinhos desse? Eu adoraria. Aqui por dentro é preto, aí tem algumas outras páginas pretas aqui, e o livro é todo ilustrado. Olha que coisa fofa. Eu achei muito fofa a Sinopse e a capa, e agora eu tô achando mais fofa ainda a edição. Esse livro foi R$ 22,30, tá? Eu não sei se ele é lançamento, realmente só vi ele agora, nessas buscas que eu fiz aí pela Amazon, e não sei, mas eu achei que tava valendo a pena, assim, um livro ilustrado, capa dura e tals. Por esse preço, eu gostei. Tô louco pra ler já. Cheguei o celular aqui um pouco mais perto pra poder colocar ele no carregador, e agora vamos falar sobre esses livrinhos aqui, que são todos daquela mesma série. Socorro, eu acho que eu tenho... Se eu pegar esses livros, acho que eu tenho livro pra ler um livro por dia em um mês inteiro, assim. E ainda vai sobrar, provavelmente, ainda vai sobrar. O primeiro deles aqui, então, é O Segredo dos Vizinhos, que foi R$ 9,99. Uma família acabou de se mudar aí pra uma casa, fazem amizade com os vizinhos, porém logo coisas estranhas começam a acontecer na casa deles. Coisas que chamam a atenção dos adolescentes da vizinhança. Essa é a sinopse. O próximo livro, eu odiei a capa. Odiei. Podia ter ficado melhor de tantas formas. Mas, enfim. O Carrasco. Esse aqui nem tem tanto brilho holográfico. Neil e seus irmãos, Adam e Samantha, são amigos de Jake, um menino cigano, que convida eles pra visitarem o acampamento dos ciganos, onde eles brincam com as crianças de lá e escutam histórias assustadoras que Jake conta muito bem. Uma das histórias é sobre o Carrasco, um homem que foi condenado a vagar sobre a terra. Por fim, Neil é amaldiçoado também e começa a ver coisas muito estranhas. Será que ele e o Carrasco conseguirão se livrar de suas maldições? Lendo pra descobrir. Esse daqui foi R$ 6,90. O próximo livrinho que temos aqui é o Poço dos Desejos. História de terror com poço também é um negócio que a gente sabe onde vai dar. Esse livro foi R$ 8,92. E aqui a gente tem o Tom, que fica feliz da vida quando encontra um poço abandonado perto de casa. Se eu achar um poço abandonado perto da minha casa, a primeira coisa que eu faço é contatar a imobiliária. Falar, ó, quero ir embora. Vamos desfazer o contrato aí. Quando grita o que pensa dentro do poço, Tom esquece os problemas que precisa resolver na nova escola. Lentamente, Tom percebe que quando compartilha seus desejos com o poço, eles se tornam realidade, por mais terríveis que sejam. A maioria dos protagonistas aqui dessa história devem ser crianças, no máximo ali, jovens adultos, porque, né, como eu disse, deve ser uma série aí de terror infantil, infanto-juvenil, então os personagens não devem ser muito velhos. Até para as crianças conseguirem se identificar, né, as crianças. Prazer, criança. O escritor fantasma, que também foi R$ 6,90, e aqui a gente tem um aluno que escreve histórias aí, ele tem talento para escrever, e o diretor da escola dele fica interessado no bloco de notas do Charlie, que é o menino que escreve. Conforme Charlie investiga, descobre que as coisas são piores do que ele jamais poderia imaginar. Você alguma vez já se assustou com o diretor da sua escola? Eu quero dizer, ficou realmente assustado? Será que esse aqui vai ter aquela vibe, assim, de a história que ele escreve se torna realidade? Não sei. O próximo que já tá meio aberto aqui. Eu duvido também que nessas feirinhas do livro que eu vou, tenham todos. Tipo, eu nunca vi tantos, assim, no máximo eu vejo uns 10, e eu acho que são mais de 20, tá? E eu comprei uns 18, 19, não sei quantos. Beijo sinistro. Essa foto, essa imagem, poderia estar na cena final de qualquer novela da Globo. Mas ela tá na capa de um livro de terror infantil, mas ok. Esse livro aqui foi R$ 7,45. E aqui nós temos uma garota chamada Sally, que é a garota Sally N, tá? O nome dela é Sally N, e todos os garotos da escola querem beijá-la. A aluna nova, ela é aluna nova, e George é o único, até o momento, que consegue. Começam a rolar boatos sobre o beijo gelado da garota, que parece tê-lo feito congelar no tempo, como se fosse um beijo temporariamente mortal. Outro garoto, Tommy, faz de tudo pra resistir ao beijo de Sally N. O mais estranho é que Tommy sente que já viu a garota antes. Mas quando? Nossa, a diagramação desse parece estar melhor ainda. Olha isso. Amei. Próximo livrinho. Esse aqui eu acho que foi uma das minhas capas favoritas. Favoritas, é uma das menos feias, que é o Cálice de Ouro. O Cálice de Ouro foi R$ 7,09. Sarah MacDonald mora em Londres e sente muita falta de sua avó, que mora na Escócia. Pronto, não preciso de mais nada. Escócia. Para superar os milhares de quilômetros entre as duas, a avó ensina para Sarah a estranha habilidade de conversar em sonho. Nessas conversas, a avó conta pra neta que o clã da família está em perigo e ela é a única que pode salvar a todos. Para isso, Sarah deverá encontrar o Cálice de Ouro que protege seu clã contra antigos inimigos antes que ele caia em mãos erradas. Eu amei. Esse vai ser o primeiro que eu vou ler. Será que tem uma ordem? Não deve ter uma ordem, né? Cada um é uma história diferente, mas pode ser assim, que um personagem de uma história apareça em outra, ali de passagem. Não sei, vou pesquisar isso depois. Se você já leu algum desses livros dessa série aqui, me conta aí nos comentários. Fala se é bom, como é que é a escrita do autor, ou se tem alguma ordem. Não me fala se for ruim não, tá? Só me fala se for bom. É que nem aqueles, quando você se candidata para o emprego, tipo, ah, se você for selecionada, a gente te manda um e-mail. Mas se não for, a gente nem vai se dar o trabalho. O próximo livro que a gente tem aqui é o Teatro das Bruxas, que foi 12h90. Esse aqui parece bem, assim, filme de sessão da tarde. Você já ouviu o ditado, cuidado com o que deseja, pois pode se tornar realidade? Joe, Melissa e Jenny, as estrelas da nova peça da escola, estão prestes a descobrir que conseguir tudo o que deseja nem sempre é coisa boa. As amigas fazem o papel de três bruxas na peça, mas essas bruxas não são apenas personagens de ficção. E logo as garotas ficam cara a cara com essas mulheres grotescas que pretendem espalhar o mal pelo mundo. Próximo livrinho, ó, a capa é vermelha, eu já gostei. Essa aqui também, me julguem, mas eu gostei dessa capa. Que é O Soldado Fantasma. Esse livro foi 9h29. E a capa desse aqui tá diferente da capa que tá ali na Amazon. Ali na Amazon é tipo uma pessoa mesmo, não é uma caveira não. Mas enfim, faz mais sentido ser uma caveira e ser um fantasma do que uma pessoa real. Esse daqui também tem aí coisas a ver com a Escócia, então eu também já adorei. E trata da Batalha de Cullodin. Que, pra quem já leu Outlander, sabe que é uma batalha importante ali pra história. Vamos ao próximo livrinho. Que é O Fantasma do Porão. Esse daqui também, essa imagem, parece aquelas imagens daqueles programas sobrenaturais que eles precisam fazer um trailer, assim, uma chamada. E aí passa uma sombra ali num corredor escuro. Bem essa vibe. E esse aqui foi 12h90 também. E aquela clássica história de uma família que se muda pra uma casa e aí o porão é assombrado. Nada novo sobre o sol. Próximo livro. Tá com a capa meio amassada. Que plástico, assim. O plástico tá meio apertado aqui. E amassou a capa. Amassou só a pontinha aqui. Que é O Espantalho. Esse livro aqui foi 6h90. Aparentemente aqui a gente vai ter um espantalho que é apegado à fazenda onde ele mora. Ele é apegado à fazenda e acontecem umas coisas ali bem... uns acidentes misteriosos que acontecem nessa fazenda. E o pessoal que mora ali na fazenda quer saber o que que tá acontecendo e suspeitam do espantalho. Próximo livro. O Mistério da Carroça. Eu gosto que os títulos são bem genéricos, assim. E esse aqui também eu não gostei muito dessa imagem. Podia ser outra imagem. Esse livro foi 8h77. E aqui nós temos uma pequena vila. Que após a morte de alguém, um homem desce a rua com sua carroça e seu cavalo. O problema é que a pessoa que vê o homem da carroça e relata o fato, geralmente é a próxima a estar em um caixão. Assim, o silêncio prevalece entre os moradores e a lenda não é confirmada. Até que Brian, Cindy e Dave veem essa estranha figura depois da morte de uma parente e decidem investigar o assunto. Eu ficaria bem quietinha. Ou sairia da cidade. O próximo livro é Bilhete do Além. Esse daqui foi 8h33. E aqui a gente tem duas amigas de escola que costumam trocar bilhetes entre si. Até que elas percebem que tem outra pessoa usando os bilhetes delas pra se comunicar. E aí elas vão tentar descobrir ali quem mandou esses bilhetes. Uma delas vai estar em perigo. E esse tipo de coisa. O próximo livro... A capa é tão feia que dá medo. Que é o Castelo dos Fantas... O Castelo dos Fantasmas. Olha isso. Dá medo de tão feia que é. Dois irmãos ou amigos de escola que vão pra um castelo num passeio da escola. E decidem se separar da turma pra explorar o castelo. Outra coisa que a gente sabe que também nunca é uma boa ideia. E aí eles vão conhecer dois fantasmas. O William e o Edward. Que vivem ali há 350 anos. Ah, que ótimo. Os fantasmas vão trocar de lugar com as crianças. Que bom. Que ótima ideia. E por último, pelo menos dessa caixa... O Coveiro. Que foi 6,45. Ok. Essa sinopse eu vou ter que ler porque eu achei ela bem assim... Difícil de resumir. A família Price se mudou pra uma casa no meio do cemitério. Uma ótima ideia também. Nessa família há um pai que escreve histórias de terror, duas crianças, o Jamie e a Paula, um vampiro com fobia de sangue, um lobisomem vegetariano e um fantasma sem cabeça e uma múmia egípcia. Você acha que eles se assustam com fantasmas do cemitério? Claro que não. Foi por isso mesmo que se mudaram pra lá. Mas eles precisam ter cuidado com o sinistro jardineiro do cemitério, Ebenezer Krim. E com o fantasma do velho Coveiro, que planejam coisas terríveis. Gente, como assim? Basicamente aqui é o Hotel Transilvânia. Enfim, é isso. E vamos pra última caixa então. Tá aqui. Tirar os papéis por dentro dela. Fazia tempo que eu não comprava, assim, tanta coisinha junto, sabe? É tão boa a sensação. Comprei um livrinho de não ficção da minha área, assim, de trabalho. Porque eu sempre vejo falarem muito desse livro. E eu queria saber qual que é a desse livro. Se ele é bom mesmo, se funciona. Que é Roube como um artista. Esse livro foi 17,99. 17,99, então. Nossa. Por um momento, eu jurei ter sentido o cheiro de um perfume. Mas não é do livro. Porque o livro tá fedendo. Enfim. Roube como um artista. 10 dicas sobre criatividade do Austin Cleon. Desbloqueie sua criatividade. Roube como um artista. Não espere até saber quem você é pra poder começar. Escreva o livro que você quer ler. Use as mãos. Projetos paralelos e hobbies são importantes. O segredo. Faça um bom trabalho e compartilhe-o com as pessoas. A geografia não manda mais em nós. Seja legal. O mundo é uma cidade pequena. Seja chato. Tudo bom. É a única maneira de terminar um trabalho. Criatividade é subtração. E aí a gente tem aqui um livro bem assim... Gráfico. Né? Muitas imagens e tudo mais. E eu queria muito conhecer então esse livrinho aqui pra saber se vai me ajudar a ir na minha jornada como designer. Tá? Eu sou designer gráfico pra quem não sabe. Provavelmente eu trabalho mais com o canal do que com o design, mas tá tudo bem. O próximo livro, ele foi lançado tem um tempinho, se eu não me engano. E agora que ele apareceu assim, nas indicações que a Amazon dá pra gente. E ele tava bem baratinho, então eu resolvi comprar. Que é por um corredor escuro. Que é por um corredor escuro, da Lois Duncan. Ele foi R$17,00. É um livro bem curtinho. A diagramação é ótima. E aqui a gente vai ter uma história que se passa numa escola interna. História assim, meio de terror e tal. E eu adoro esse tipo de história em escolas. Ah, essa escola é pra crianças com habilidades extraordinárias, tá? Então, é tipo um orfanato da Senhorita Peregrini, mas é uma escola, não é um orfanato. E a protagonista vai tentar descobrir então a verdade por trás dessa escola. Gostei muito, achei a capa muito fofa. Por muito tempo eu fiquei na cabeça achando que esse livro tinha saído numa nova edição, porque essa é a adaptação da Netflix, por causa desse negócio vermelho aqui que eu tava encucada, que era o selo da Netflix. Mas não é, é só pra ter o nome ali da autora. A desatenta que fala. Daí, eu comprei esse outro livro também, porque eu tô vendo muita gente falando bem. E não é o tipo de livro que eu costumo ler muito, assim. Provavelmente ele vai ser um livro bem reflexivo sobre a vida, onde nada demais acontece. E não é realmente meu tipo de livro favorito. Que é Antes que o Café Esfri, do Toshikazu Kawaguchi. Aqui, aparentemente, tem uma mesa ali, uma mesa específica em um café subterrâneo, que as pessoas que sentam ali conseguem viajar no tempo. E aí tem um monte de regras, assim, pra você conseguir viajar. Tipo, a pessoa, você pode encontrar uma pessoa, né, no passado, pra onde você vai viajar. E essa pessoa que você vai encontrar, ela tem que já ter estado nesse café. E você tem que voltar antes do café esfriar. Faz sentido o título. É basicamente isso que eu sei da sinopse. A sinopse também não entrega muita coisa. A diagramação tá bem ok também. Tem umas manchinhas de café aqui embaixo. O desenho da mesinha do café. E a entrada dos capítulos tem a manchinha de café também. Esse livro foi R$ 23,99. Eu acredito que ele seja um lançamento aí, se não agora, do começo do ano. No máximo ali, do finalzinho do ano passado. Então, resolvi comprar pra saber qual que é desse livro. Não tô prometendo que eu vou ler agora. Mas em breve, porque é um livro bem curtinho. Eu vou deixar o melhor pro final. Porque não é como se vocês nunca tivessem visto um livro dessa série aqui no canal. Mas eu vou deixar pro final. Daí eu comprei outro livro da Margaret Atwood ano passado com a parceria com a editora Roco. E esse ano também, porque a parceria, se eu não me engano, ainda não acabou. Eu recebi muitos livros da autora. E isso acendeu ainda mais a minha vontade de continuar lendo os livros dela. Sem falar que esse ano também eu já li o livro da autora. Então eu tô comprando mais aí pra poder, né, ter uma... Muitas opções de leitura. Que livrinho pesado. Nossa, pro tamanho dele eu achei bem pesado. Então eu comprei aqui Oryx e Crake. É uma trilogia. Esse aqui, se eu não me engano, é o primeiro da trilogia. E é uma trilogia que vai trazer aí, tipo, os primórdios da humanidade, pelo que eu entendi. Em Oryx e Crake, os porcos ainda não podem voar, mas foram estranhamente alterados. Assim como os lobos e os guaxinins. Um homem, cujo nome era Jimmy, hoje vive em uma árvore envolto em lençóis velhos e agora se chama Homem das Nebes. A voz de Oryx, a mulher que ele amava, o provoca e assombra seus pensamentos. E os filhos de Crake, com seus estranhos olhos verdes, agora são sua responsabilidade. Uma sinopse que não entregou nada, mas aqui na orelha diz que o Homem das Neves pode ser o último homem na Terra. O sobrevivente solitário de um apocalipse sem nome. Então, agora o Homem das Neves vive em um amargo isolamento. Quando não precisa sair em busca de comida em um deserto infestado de insetos, ou encarar a destruição da antiga plebilândia, a terra dos desprivilegiados, hoje povoada pelos animais criados nas experiências transgênicas do passado, seu único prazer estar em assistir filmes antigos em DVD que o fazem lembrar do mundo de outrora, e em entreter os filhos de Crake, crianças de uma nova espécie com estranhas habilidades que o tratam como um ídolo. Beleza, então não é sobre os primórdios da humanidade. Na verdade, a humanidade já passou, já morreu todo mundo e só sobrou o Homem das Neves. Eu fiquei bem curiosa com essa sinopse, é uma coisa assim mais ficção científica, distopia. E gostei, fiquei bem interessada. E é um livro curtinho, esse pelo menos, porque os outros são grandinhos. E esse daqui foi R$ 23,99. Já vi ele mais barato, mas resolvi não arriscar que ele subisse muito o preço, e aí acabei comprando logo. E aí eu comprei não só o primeiro dessa trilogia, como o terceiro. Então agora falta o segundo. Eu tenho muita mania de fazer isso, eu compro o primeiro e o último. E aí, tipo, eu fico dois anos sem poder ler a série, porque eu tenho que comprar os livros do meio. Mas enfim, o terceiro livro então é Madadão. E ele foi R$ 24,90. Unindo as narrativas de Oryx e Craig e O Ano do Dilúvio, que é o segundo volume, Madadão é a empolgante conclusão da trilogia de ficção especulativa de Margaret Atwood, que mostra a resistência final da vida humana em uma nova e estranha comunidade. Eu não sei se eu mostrei a diagramação do outro livro, mas tá assim. E esse aqui é bem grandinho. Tem aí 446 páginas. Daí, o penúltimo livro deste unboxing, meu Deus, nem acredito, é O Retorno do Rei nessa edição aqui com as capas da série também. Sério, eu nunca vi uma capa de série ficar tão linda. E, tipo, não parecer uma capa de série, sabe? Se não fosse por esse selo, poderia ser uma série de fantasia contemporânea. Mas, enfim, tá aqui então. Agora a minha coleção nessas capas tá completa, porque eu recebi O Senhor dos Anéis volume único também na capa da série. Eu tô feliz com a minha coleção do Tolkien. Tá ficando tão bonitinha. E esse livro foi R$ 24,68. E aí aqui também tem o mapa, bonitinho. E, por último, caixa vazia. Essa não é a edição mais bonita, assim, capa dura e tudo mais que eu já vi desse livro. Mas, ainda assim, é muito bonita. E aí eu resolvi que eu queria ela na minha coleção também. Ai, vizinho, espera aí, tô acabando o vídeo. Calma aí. Daqui a pouco você começa a furar a parede. Essa edição foi R$ 19,90. Ela é capa dura, com corte colorido, tem fitilho e ilustrações coloridas. Estou falando de N de Green Gables nessa edição aqui da Principes, tá? Capa dura, assim, com esses detalhes envernizados. Corte colorido belíssimo. E a edição por dentro? Tão linda quanto... Já falei o preço? R$ 19,90. Só pra ter certeza mesmo. E aí, ó, a edição aqui por dentro... Tem umas ilustrações em verde. A diagramação eu gostei bastante. E a entrada dos capítulos tem uns detalhes. Aqui, ó. Nossa, eu achei muito lindo. E o título do capítulo também é verde. Só o título. Olha que lindo. E aí, aqui tem o número 1. Então, eu espero, Principes... Tá me ouvindo? Algum representante da Principes que esteja assistindo. Eu espero que vocês lancem o resto nesse formato aqui. porque vai ficar lindo uma coleção completa nessas edições. Enfim, esse é o último livro deste unboxing. Eu tô tão feliz. Mas eu também tô triste por ter acabado. E a pilha tá gigante aqui do lado. Eu vou tentar pegar eles aqui. A gata tá me olhando com a cara. Que porra você tá fazendo? Tudo bem que grande parte dessa pilha é de A Hora do Espanto. Mas é uma pilha bem grande, né? E... Ai, meu Deus. Vai cair. Então, é isso. Esses foram os livrinhos novos aí que eu comprei ao longo do mês de janeiro. Eu queria fazer uma comprinha, assim, sabe? Todo mês. Ficar de olho... Ficar mais de olho na Amazon. Em 2020, se eu não me engano, eu entrava no site da Amazon praticamente todo dia, duas vezes por dia pra ver se tinha algum livro barato na minha hostilista. Eu parei de fazer isso. Até porque não tem muito espaço mais pra guardar livro. Então, eu tô tentando me controlar, mas eu realmente não consegui me segurar com esses aqui. E eu tô muito feliz. Me diz aqui se você já leu algum desses livros e se você gostou, como é que foi a sua experiência ou qual deles você ficou mais interessado em ler. E não saia desse vídeo sem deixar o seu like, tá? Que ajuda bastante mesmo. É gratuito. Uma forma gratuita de ajudar o canal. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau! E a gente se vê, então, no próximo vídeo.